Basílio, aqui no Futuricom, a Anatel e a Anael também mostraram como é que está essa discussão com relação aos postes e ao uso dos postes. Como é que isso impacta para os provedores? Bom, o primeiro ponto que eu coloquei para eles na discussão que teve no painel que nós tivemos hoje é sobre a questão da segurança jurídica. Porque desde que começou a resolução conjunta número 4, oficialmente tinha 182, mas acho que tem quase 200 casos sendo resolvidos inteiramente. Em fases completamente diferentes. Alguns estão no início, outros já estão até na segunda instância, ou para cumprir ou para ir para a justiça. E tem que ter a segurança jurídica de que esses casos sejam tratados de alguma forma. Se mudar o conceito ou mudar alguma coisa importante na resolução. A resolução também, as propostas estão assim. O primeiro item é manter como está. Que não vai acontecer, evidentemente. E aí tem as outras opções. Eu acho que é até salutar que haja propostas de melhores, de modificação, porque há bem da verdade e não aconteceu nada de importante nesse tempo todo. Eu até, inclusive, falei no evento que a minha previsão é que nós teríamos quase milhares de solicitações de resolução de conflito, por causa do formato como foi feita a resolução. Isso só não aconteceu por receio de represálias. Então, a própria Brisanet estava lá no evento e falou que ela está discutindo com as empresas, mas ela não fez a resolução de conflito para não ter projetos negados. E a Brisanet é uma empresa, é a maior dos provedores. Então, o pessoal realmente só não fez mais resolução por causa disso. O formato não foi bem feito. O formato deveria ter sido outro. Em vez de um preço de referência, um valor de teto e, a partir daí, vocês negociem o que acharem melhor. Mas o importante para nós é o seguinte, tem que ser o preço igual para todos. O preço que uma grande operadora está pagando, o preço que nós estamos pagando seja o mesmo. Então, se eles forem fazer umas modificações agora, que eles estão falando de regionalizar o preço, então, colocarem um preço bem mais caro em locais de alta concentração, que tem um interesse muito grande. E um preço mais barato numa cidadezinha do interior, às vezes até abaixo do preço de referência de hoje. Nós temos que avaliar, mas em tese pode até ser interessante, mas temos que fazer conta para ver se isso não vai afetar alguma coisa mais importante. Agora, você acha que então isso é algo em que a Nel e a Anatel vão precisar se envolver? Precisa, precisa, tem que ter, é assim, eu acho que são, a coisa tem que partir um pouco de conversas e de acordos. Esse assunto só vai se resolver na negociação, ele não vai se resolver com imposição de ninguém. Mas ele precisa ter a Anatel e a Nel como os fortes da história. Alguém que, na hora do conflito, eles possam falar, não, vamos por esse caminho ou por aquele caminho. Então, eu acho importante, é fundamental que eles estejam participando, mas as pessoas têm que ter boa vontade para negociar, por quê? E vai ter que ter criatividade, tanto para uso do poste, criatividade para compartilhar os pontos. A gente está vendo aqui na feira, tem vários exemplos exemplos de dispositivos que permitem, num único ponto, colocar cinco, seis provedores, perfeitamente instalados, sem causar problema para ninguém. Outra coisa que existe, as operadoras antigas têm que começar a migrar as redes deles, tirar todos os cabos de cobre dos postes e começar a usar as redes de fibra. Porque tem muito cabo de cobre no poste que não está mais em uso. Ele está lá porque é legado. Então, na hora que começarem a limpar o legado, já vai dar uma melhorada. Então, mas isso vai ter custo, vai ter... Evidente que, eu entendo que uma grande empresa fez uma rede nova e tem lá um monte de cabo de cobre antigo, ela, por comodismo, deixa lá, porque se partirar vai custar também mais X. Mas as pessoas vão ter que entrar que isso é uma conta que é necessária. Você tem que fazer a retirada também. Não tem o que fazer.